Deve entrar no labo e ver porquê o Doc está tão emocionado. Entretanto também temos de ir com a MJ, não sei se vai estar tempo para os dois, se combinamos um jantar com a MJ na casa dela. O que é sempre bom. Carveja-se. E deixe-me fazer uma previsão. Spider-Man vai dar a segunda chance. É porque ele é naíve? A thiep himself? Ou ele só pensa com os seus filmes? Spider-Man, eu sei que você está ouvindo. Então, deixe-me fazer uma previsão agora. As o antigo que diz, Lie com os gatos, saia com os gatos. O que é isso? Meu interno está gritando em meu ear de novo. É os gatos? Eu pensava que era gatos, não importa. A metáfora ainda se aplica. Cães? 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 Vá, Jared! Cães? Cães? Ei, Dr. Olá, Peter. Estarei apenas um minuto. Não, não ainda. Uau! Olha só essa coisa nova. New stuff? Será que temos aquelas coisas para fazer? Parece que sim. Os puzzles. cara... Seus arquivos... São usados por limão. A necessidade. Im Texe. Os ossos. Replicando a função dos feijos perdidos. Mas o que se, a gente, deu muita gente algo como eles nunca vi deixou? Algo... Algo... ...湿 da mente. A gente dos ossos de os seres que nós tínhamos. E a vez! Unleash o poder incrível de nossas mentes. Eu vou fazer isso, isto e vai ficar tudo em fast forward como vocês sabem. Estudando testes sobre biocompatibilidade de nanotubos de biocompatibilidade. Estudando testes sobre biocompatibilidade. Mas eu acho que nós podemos fazer melhor. Hum, graphe. Mas a estrutura é super uníquida. O que é isso? Hum, graphe. Hum, graphe. Hum, graphe. Pode ser um elemento estrutural para uma prosthética. Doc está brincando com superconductors. Hum, graphe. Muito legal. Ceramic de oxílio. Superconductor de Type 2. Vai ficar calor, mas talvez seja bom para um controle de outboard? Alguma tipo de polímer. Vamos lá. Isso é incrível. Um polímer de self-healing. Essa coisa vai sobreviver quase qualquer coisa. A outra cena. Onde estava a outra coisa? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ok. Não dá para interagir. Vamos simplesmente seguir a missão principal. Talvez. Estou muito feliz que o Doc me deixou trocar as coisas aqui depois da toda a coisa de evidência. Oh, Peter! Eu percebi que você está assistindo dos inimigos de Spider-Man. O que é isso? É inteligente. É mais fácil de fazer countermeasures assim. Sim, certo. De qualquer forma triste, o ataque da cidade pode ter feito de alguma coisa. É muito bom. Os ratings de aprovação de Norman estão baixando. As pessoas começam a perceber que o seu querido maior só importa sobre ele. Às vezes é necessário de uma tragédia para se acelerar para a verdade. Para finalmente ver o monstro que eles próprios escolheram. Eu desejava que o Doc não se fixasse com Norman assim. Ok. 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 Onde você recebeu todo esse equipamento? Eu chamo de todos os últimos favoritos. Eu recebi alguns pagamentos. É como se começamos de novo. Mas este tempo vai ser diferente. Você está ocupado. Só começando. Você sabe... Até agora... Nós estamos olhando para a prosthética da perspectiva errada. Por que restaurar as pessoas para o que eles eram? Quando podemos fazer melhor. Ok. Eu acho que isso deve ser. E aí, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí, vamos lá. Vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. 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 Vou comer um café fresco. Cofé. Tenha certeza de fazer um diagnóstico na unidade de controle. Pode ser um pouco. Ok. Então 5. É isso. Agora só preciso de pôr aqui uns gachos. Menos 3. É isso. Oh, por que você não faz a honra dessa vez? Eu acho que nós conseguimos. Próximo passo, interface neural. É muito trabalho para você fazer por você. Você sabe que você pode lidar com isso? Não, provavelmente não, apesar de hoje. Porque eu ainda não encontrei outro trabalho. Minha renda ainda... Eu sei. É tudo bem. Não se preocupe, eu vou descobrir. O que é alguns dólares quando você está tentando mudar o mundo, certo? Para mudar o mundo. É um local de M.S. Um dia. Um dia. Um dia. Um dia. Um dia. Você ainda vai estar aqui quando voltas. Mecanica de ideia de avançado. Doc, você é seguro de que é uma boa ideia de aceitar grants de AIM? O seu reto é meio maluco. Pequeiros não podem ser escolhidos, Peter. Uma vez que estamos nos pés, vamos reevaluar nossos parceiros de financiamento. O que é essa coisa, Doc? Parece que é armadilha. Protótipos de defesa. Fasciante, realmente. A AIM requeriu vários exemplos do meu trabalho. Quem sou eu para denunciar-lhe o meu genio? Ah, brincadeira, claro. Oh, não. Isto vai resultar em alguma coisa de mau. Doc está trabalhando em algum tipo de sistema de entrega de hypodermica. Talvez para ajudar com a rejeição de implanta? Não sei, isso é uma grande pedra. Espera, é isso o raft? Você está fazendo trabalho para a prisão de Supermax? Verdade. Estão solicitando pedidos para modernizar a sua rede de segurança. Pensava que eu ia tentar a minha mão. Um contrato lucrativo. E um assustentemente difícil de não se romper. Tenha uma boa noite. e deixo-vos saber quando estou de casa. Ok, nos vemos em breve. Ok, conversa em breve. Dinheiro no MJ. Lá expectativas. Vai ser difícil de enxergar-la. Eu acho que vou fazer um tempo. 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 Explore a cidade. Ok. Tem mãos para cima. Eu acho que o apartamento dela também é lá em cima. Temos aqui este. Estimando 5 inimigos. E perform 3 off-the-wall attacks. Como eu faço off-the-wall attacks? Eu não sei... I don't know, estes skills que faltam já não são os meus favoritos, vamos começar aqui por este lado Off the wall, ok vamos ter de explorar esse, acho que vou ter basicamente dado odds contra a parede e depois tipo, isto de vez em quando acontece, mas é sem querer, nunca tentei fazer este de propósito É que o jogo dá-nos as mesmas oportunidades para a gente fazer as coisas secundárias, é muito bom Está muito bem feito sinceramente, esta repartição aqui do jogo está incrível, e a maneira como vai aparecendo os colecionáveis ou as missões opcionais, também é muito bom Alguns jogos mostram, mostram logo demasiado conteúdo logo no inicio E as vezes eu sou este o jogador Lembram-se aquela barbárica que se chamou o Rhino? Aparentemente, na última noite ele quase escapa de sua célula na rafta Como você me perguntou? Bem, ninguém ali parece que sabe, mas me assustam que ele foi relocado para uma célula mais segura Agora eu não sou experto em prisões de Supermax Mas não é o ponto deles, que não há qualquer coisa mais segura? Quer dizer, ele é um maniaco de 700 lb com um inicio Eu literalmente não vi isso vir Vamos ver se consigo fazer alguma coisa Consigo Ok Não sei E temos de usar fazer mais o quê também? Era outra cena Era uma cena que eu tinha feito há pouco tempo Tripmine Isso é a Tripmine Isso significa que estou indo Sim Dá para fazer um upgrade? Dá Não Isso é challenge token Slow Ok, vamos fazer isso De qualquer forma Nós podemos tentar Será que ela não vai? Será que ela não vai? Será que ela não vai? Não vai? Ok Aqui ele vai Ele está tão bugado, mano For real A primeira vez que eu tento fazer isto, o gajo está bugado Ai, não acredito Deste Elas portas Tá bom Boa Ok É Provação É Para fazer um Não me engano! Ahn? Shhh! Quem está na? Ele está aqui! Ele está aqui! Não se esqueça de você! Ele está aqui! Não se esqueça de você! Não se esqueça de você! Não se esqueça de você! Já fiz? Já fiz off the wall attacks! O que eu tenho que fazer agora é... Finishers! Bater a triple iron! Aliás, devia estar com isto! Exatamente! Ok, já temos duas! Vamos lá! Vamos lá! Ok, estamos terminando! A Márcia de umunting. A Márcia de homicidas vai ser sobrenadestado por mais homicidas. E aí A finisher em Impact Webs Peter, essa localização é uma casa de descanso para donações para as empresas de Lee. As roupas, livros... Eles estão traçados de caixas de caixas em toda a cidade. Parece uma distribuição perfeita para a droga. O que parece que é a sua prioridade. Eu creio que é uma nova carreira. Ah, mais daemãs. Como vocês falam se separar? Eu quero dizer, há apenas tantas variações de mask. Eu quero dizer, eu quero dizer, três finixers. Nós estamos aqui? Ou o que? Sim, nós estamos aqui. M.J., eu tenho o lugar安定ado. Ótimo, eu vou chamar um anônimo. Eu acho que se a polícia checkar essas caixas, eles encontrarão algo mais interessante do que de novo. E aí, M.J.? Tudo bem, eu peguei um monte de coisa na loja. Estou esperando ver o que você chegou. Estou passando agora. Precisa de ser amizade. Uau! E afinal é cá embaixo também. Dinner date. Bem, eu acho que o date não vai ser muito longo. Mas, de qualquer maneira, não vamos fazer já esta missão. Eu quero fazer lá no próximo episódio e nesta missão vamos fazer aqui os Thug Crimes e os Demon Crimes que faltam nestas regiões. Aqui é esta onde nós estamos agora. E a seguir ali no Central Park. É pena não aparecer nenhum crime quando eu quero. Agora, aqui é uma pergunta assustadora. OZCORP faz pesquisa e desenvolvimento para a militação. Os demônios são depois de armas experimentais? Se eu fosse um culto psicótico, eu seria. Eu perguntei onde eles conseguem a ideia. Hum, qual figura de forma visível fez uma carreira de lutas malvadas com tecnologia experimental como em suco, tectonic gauntletas e gigantes de escorpio. Não, 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 não diga o nome. Eu apenas ate. O que é que são crimes, bro? Aqui nós vamos. os saibais não me não me imagine how much i don't like you Mas estes gajos da Sable são completamente inúteis ou o que? A cidade se tornou em uma zona de guerra Isso foi rápido Agora vamos aqui ao Central Park fazer os crimes Eu acho que é deste lado Am I going? Yes, I'm going in the right direction Let's do it real quick Automatic, crammy, pro-alment, pressure, demons, também Which I... yeah It's a mugging Someone's getting robbed Mr. Fish is gone Who wants a picture? I'm Grant Spider-Man Come on, we got him, we got him Get out of the way Faltam um só No way Always nice to stop a mugging Got to stay strong and the fundamentals Thanks That was an easy one Tem aqui demon crime Parece que não Oh, mas deste lado falta um de cada Acho que podemos fazer isto antes do episódio terminar This is Control This is Control What's the status in Vanderbilt Devons are attacking outpost Romeo Send backup Hey, rooftops are for barbecues, not firefights Um, no way That was bad Minha falta depois de aqui um Tuck Grime. Can I go in the water? Kinda. Parágrafil. Where's the abduction? I'll set my earpiece to focus on muffled voices. Eu vejo isso Eu vejo você Eles pensam que eu sabia que o Fisk tinha dinheiro, mas eu só sou um banco de bancos Oh não, eles voltam Oh não, eu não tenho nada, fogo Uregana Bem, está terminado Bem, depois só faltam estes dois e aí mesmo, só isto, todos os street shots, fiz os dog crimes e demon crimes, só falta mesmo aqui estas duas, os demon's warehouses Bem, é isso para já Para hoje vai ficar assim pessoal Isso é por isso que chamam-lhe kidnaping, se a víctima não é criança Oh, isso é realmente engraçado E... Ele tem um ponto Bem pessoal, espero que vocês tenham gostado deste episódio E vejo-vos na próxima, vamos ter um date com a MJ Agora se há uma coisa que eu não posso abençoar, é os egomaniacos que usam a internet somente para chamar a atenção deles E nós só tivemos uma verdadeira reunião com a mente nesse respeito As a online personality Scrooball pranked fellow Narcissist Spider-Man into an epic snipe hunt That put innocent people in danger On the one hand, Scrooball did show us all just how gullible and reckless Spider-Man is Rushing headlong into dangerous situations without knowing or caring who he'll hurt as long as cameras are on him On the other hand, Scrooball herself is no better Unlike me, she's not trying to expose wrongdoers like Spider-Man as a public service She's just in it to promote herself Which I think is absolutely despicable They don't go away Just the facts with J. Jonah Jameson will be right back after this important message About how you can buy my book Bem, espero que vocês tenham gostado e vejo-vos na próxima Até logo